E essa parada de ter feito o buraco negro em laboratório, isso rolou mesmo? De onde surgiu isso aí? Então assim, surgiu a ideia porque uma universidade na Europa, eles, enfim, criaram os efeitos de buracos negros no laboratório. Mas não era exatamente um buraco negro, era simplesmente a forma como o buraco negro acreta, que eles conseguiram imitar isso no laboratório com fluidos. Então, porque assim, a física em torno do buraco negro é muito complexa, no sentido de, tipo, se você for pegar ali e estudar, realmente é muito complexa. Só que ao mesmo tempo a gente consegue fazer isso na Terra, que é mecânica de fluidos. Então assim, tudo, a gente tem fluido, assim, o ar é um fluido, a fumaça é um fluido, e foi isso que eles conseguiram fazer em laboratório, imitar. Isso não é nem uma coisa nova, é uma coisa assim, que já tem, no YouTube mesmo, se procurar lá, tem, ah, efeitos de buracos negros no laboratório. Tem a forma como as coisas, o fluido...